Para muita gente, eles são verdadeiros anjos. Os homens do corpo de bombeiros vivem em constante prova de fogo. Eles são acionados para atender ocorrências de várias naturezas, como o resgate a acidentados de trânsito, incêndios em matas ou em edificações, entre outras. Em Goiás, os bombeiros atendem mais de 20 mil ocorrências por ano. Para isso, contam com cerca de 3 mil homens e mais de 250 viaturas. Mas antes do atendimento em si, acontece todo um processo de apuração da ocorrência. E isso ocorre exatamente onde eu estou, no que a gente também pode chamar de coração da corporação. Aqui é o Centro Integrado de Comando e Controle. Todas as ligações pelo 193 vêm parar aqui, numa dessas baias, onde homens e mulheres do corpo de bombeiros vão conversar com o solicitante e definir o que vai ser feito para atender a situação. O Tenente Weiner vai explicar para a gente como que funciona tudo isso, Tenente. As ligações do 193 são registradas aqui. E a partir daqui, vai ser feita a primeira triagem, avaliação de necessidade de viaturas e recursos. E após isso, é passada a usar de operadores, que vão ativar as viaturas e as unidades correspondentes e mais próximas ao local. Quando a ligação chega pelo 193, o atendente precisa manter a pessoa do outro lado da linha calma para fazer algumas perguntas rápidas que são fundamentais para o atendimento da ocorrência. Muitas vezes a ocorrência não tem nada a ver com o trabalho dos bombeiros. Tem gente que liga para pedir cada coisa. Pessoas que ligam de madrugada pedindo uma alta ajuda, pedindo um conselho. Pegamos também uma vez uma senhora que queria que a gente orientasse ela num parto de um cachorro, como procedimento para acordar um cordão umbilical. Procedimentos também de pessoas que querem trocar um botijão de gás e acham que o bombeiro também tem que mandar uma viatura para poder fazer essa troca do botijão. De lá onde nós estávamos, a ocorrência é registrada no sistema e em seguida encaminhada para cá, onde ficam os radiooperadores. É sempre muito importante que o solicitante tenha calma ao fornecer essas informações, que ele responda corretamente, ele responda as perguntas que são feitas pelos atendentes na triagem, porque essas informações são fundamentais para que o atendimento possa ser condizente com a situação. Lá da central de monitoramento, a gente veio agora para o 2º Batalhão Bombeiro Militar, que fica em Campinas, para mostrar o que acontece aqui. Nesse batalhão, tem três tipos de viaturas para atender a população. A Tenente Carlane está aqui com a gente e vai explicar para nós quais são elas e como elas funcionam. Nesse batalhão, nós temos três tipos de viatura. Nós temos o ABT, que é um caminhão de combate a incêndio, ele tem uma capacidade aproximada de 5 mil litros. Então, o objetivo é realmente o combate a um incêndio. Nós temos a ASA, que é uma unidade de salvamento avançado, que vai nas ocorrências de médio e grande vulto, para auxiliar as guarnições no atendimento à ocorrência, para coordenar essas ocorrências. E temos a unidade de resgate, que é de atendimento pré-hospitalar, em atendimento ao cidadão. Dentro das viaturas, todos os equipamentos necessários para os mais diversos tipos de ocorrências. Tem roupas especiais para as super temperaturas em casos de incêndios, motosserra, se caso precisar cortar árvores, botes salva-vidas, que são usados em regiões de alagamento, e as tradicionais mangueiras de jato d'água. A unidade de resgate conta com cilindros de oxigênio, maca e equipamentos para a estabilização do paciente. Uma coisa é certa, no rosto de cada integrante dos bombeiros, dá para notar o sentimento de satisfação em fazer parte de uma instituição que luta todos os dias pela permanência da vida. A minha realização pessoal, a minha satisfação é muito grande em servir. E fica um convite aí para a população, né, para conhecer o nosso trabalho. O primeiro atendimento do bombeiro, a ocorrência, ela entra aqui no centro de operações. Então, todo o atendimento que é prestado pelo bombeiro para a sociedade nas ruas, ele começa aqui primeiro. E a sociedade faz parte disso, o cidadão faz parte disso. E a sociedade faz parte disso, o cidadão faz parte disso.